E meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês tem noção o quanto eu tô feliz de gravar vídeo pra vocês? Porque eu fiquei tanto tempo sem gravar, né? Como eu disse no vídeo anterior, por motivos pessoais, que agora sim eu tô super empolgada. E como hoje é dia de terça-feira, é dia de título diferente. Então eu entrei até no clima, né? Tá parecendo mais clima de Páscoa. É, mas não, não é clima de Páscoa. É que eu queria mostrar um pouquinho do lado infantil, né? Então, como o título mesmo já diz, eu vou falar sobre sete filmes de desenhos animados que eu amo. Amo muito, assim, sabe? Aquele filme que você assiste, 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 assiste e não enjoo. E depois que eu ganhei minha neném, né? Ela agora que tá começando a assistir filminho, tudo. E assim, é eu e ela, a companhia ali. As duas assistindo desenho o dia inteiro. Não aguento mais assistir Peppa Pig. Não aguento. Enfim, ela gosta fazer o quê, né? Tem que assistir junto pra ver o que é que ela também tá assistindo. Pra ver se não tem nada que vai prejudicar, não tenha nada que vai ensinar de errado. que isso é muito importante, tá? Não é qualquer desenho que você tem que deixar seu filho assistir também. No entanto, tem filme aqui que ela não assiste. Eu não deixo ela assistir o desenho. Eu assisto quando ela tá dormindo, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Antes, já deixem seu curtir aí embaixo, por favor, porque esse vídeo vai tá muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Pra começar, vamos lá. São muito, muito zonas. Primeiro, vou falar sobre Rio. Aqui eu tenho o Rio 1. E o CD do Rio 2, porque ainda não tem o DVD. Então, eu assisto pela internet. Não consegui comprar o DVD ainda. Fazer o quê, né? Tem que assistir pela internet. O Rio, como vocês sabem, ele foi criado pelo Carlos Saldanha. É Saldanha mesmo que fala, né, gente? Senão, eu tô falando errado aqui. Deixa eu ver. Cadê? Enfim, Carlos Saldanha, se não for, eu vou corrigir aí no vídeo. Ele é um brasileiro, né? E ele fez esse filme inspirado no Rio. Eu gosto muito desse filme, eu dou muita risada, principalmente na parte do Olha a Boba! É muito engraçado. Eu gosto. O Rio 2 também, eu gostei bastante. Esse 1 aqui, quando saiu no cinema, gente, faz tempo. Eu assisti quatro vezes. Quatro vezes no cinema. Junto com o meu amigo Luiz Fernando, foi uma das vezes. Né, Tchutchu? Um beijo. O Tchutchu tá longe agora, jogador famoso. E, então, esse filme, assim, ele retrata um pouco sobre o que acontece no Rio, né? Rio de Janeiro. Tem algumas coisas que, se você for parar pra pensar, você fala, poxa vida, o filme tá discriminando o Rio de Janeiro. Não, não é que tá discriminando, mas é engraçado, sabe? Tipo, várias partes do filme. Se você for levar tudo ao pé da letra, você nunca vai assistir nada na sua vida. Porque tudo você vai achar alguma coisa. Uma coisa você vai achar, ah, não, esse filme não pode. Porque, tipo, você é evangélico, você não pode assistir tal filme. E, nem, essas coisas... Enche o saco, enfim. Né? Então, vamos lá. Esse é o Rio, né? Eu gosto. Ele é meu primeiro indicado pra poder assistir. Ele, sim, eu, assim, falo que você pode estar assistindo com seus filhos, que não tem nada a ver, que não vai prejudicar, ok? Minha primeira opção. Essa é o Rio. Número 2. A minha... Nossa, gente, meu dedo é muito torto. Olha isso. Número 2. Vamos lá. Aventura Lego. Gente, esse filme é muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Olha, eu gosto de verdade. Tipo, conta, né, sobre a história de um dos Legos, que ele era, vamos dizer assim, o comum, né? O... Ele era igual a todo mundo, ninguém, tipo, nem sabia o nome dele, nem conhecia ele. Vamos dizer assim, né? Como você é em uma empresa, que você só não passa de mais um, ok? Vamos supor, né? Era ele. E, assim, aconteceu muitas coisas na vida dele, uma aventura, né? Mudou totalmente a vida dele. Daí descobriram que ele era o escolhido lá pra poder salvar, né? É, vamos dizer, salvar o mundo. Então, esse filme é muito engraçado. Eu acho, assim, que pra você assistir com uma criança pequena, ele não é muito legal, porque a criança nem também vai chamar atenção nela. Ela prefere mais bichinhos. Então, ele é um filme mais adulto. Tem vários personagens conhecidos como Batman, como Gandalf, Dumbledore... Deixa eu ver qual é mais. São muitos, assim, então fica até difícil falar. Eu conheço bastante, bastante. E ele é muito engraçado. Então, ele é a minha segunda opção. Eu super indico ele pra você que curte, né? Que já conhece esses personagens, as histórias desses personagens. Que senão você vai ficar boiando lá. Ele fala também sobre o Michelangelo. Não sei se é Michelangelo ou Michelangelo que fala. Que é o do Tartarugas Ninjas. Então, vários personagens. Pra gente que gosta de desenho, de filme, de histórias, de livros. Então, assim, ele é top. Você pode assistir que você não vai se arrepender, ok? Acalme-se, pessoal. Eu estou aqui. Batman! Incrível! Dá pra fazer um desses, laranja? Eu só trabalho com preto e às vezes com cinza muito, muito escuro. Ah, o meu terceiro, né, filme indicado é o Madagascar. Gente, quem não ama o Madagascar, quem não ama a Alex, sabe? É, todo mundo é fã, assim, tem certeza que gosta, que ama. Porque esse filme não deixa nada a desejar. Porque, assim, conta a história... Gente, pra quem não assistiu, né? Porque eu acho que todo mundo assistiu. Conta a história desses quatro, né? Vamos dizer os quatro principais. Porque tem outros, vários. Todo mundo vai parar na natureza que era o desejo de aniversário de um deles. Então, esse filme é muito legal. Eu super indico pra vocês. O dois também é super fofo. Porque fala do... Do Alex que encontrou a família dele, né? Que ele foi... Conta a história de como que ele foi parar no zoológico. E depois como que ele encontrou a família dele, ok? Esse filme é que eu super indico também. É o número três da minha lista. Eu gosto de mover, mover. Eu gosto de mover. O que é ele? O guia? Eu acho que é um squirrel. O meu quarto é indicado. Ele é um filme bem antigo. Eu tenho certeza que vocês amam. E só pelas palavras Koda e Kenai, vocês já vão saber qual que é. Irmão Urso. O pé na estrada eu vou botar. Esse filme é lindo demais. Então, assim, eu super indico pra vocês assistirem, ok? Ele conta a história, né? De um caçador que acaba se tornando um urso. Encontra o Kenai e encontra seu amigo Koda. Que o sonho dele é chegar em um tal lugar. Então, assim... E o objetivo deles é chegar ali porque o Kenai, ele quer voltar a ser humano. Entendeu? E assim, ele tá pagando. Vamos dizer assim, é uma coisa mais espiritual, né? Ele tá pagando porque ele matou a mãe do Koda. Entendeu? E é muito triste na parte que ele conta que o Koda começa a contar como que a mãe dele morreu. E o Kenai começa a interligar as coisas que a culpa foi toda dele. Então, esse filme eu indico que ele é lindo. Filme dessa lista que eu estou indicando, na verdade, foi indicação do meu esposo, né? Do canal Michael A.C. Curte lá, por favor. É o Detona Ralph. Gente, ele ama esse filme. Ele assiste, assiste, assiste e não cansa de assistir Detona Ralph. É muito fofo. Eu não sei de onde esses produtores de filme tiram tanta criatividade pra poder chamar tanto a nossa atenção. Então, assim, ele é um filme muito original. Ele relata, né? Não sei se é porque a gente joga também, que a gente se apaixona, assim. Vários jogos, vários filmes. Assim, você ama aparecer Sonic, sabe? Muita coisa, gente. É Pac-Man. Então, assim, você precisa assistir. Esse filme, ele é top, ele é demais. Eu amo, amo. E o Michael mais ainda, né? Claro que é mais legal ser o mocinho. Belo depoimento. Sou o Zangief e sou o malvado. Oi, Zangief. Oi. Ralph, você é o malvado, mas isso não quer dizer que você seja malvado. Zumbi, malvado. Oi, zumbi. A gente tem que ser a mal. Eu não quero mais ser o cara malvado. O Ralph abandonou o jogo. Bem-vindos à Estação Central de Jogos. Três com destino a todos os jogos. Já vou partir. Sexto filme, ele é uma... Eles são quatro filmes. E eles todos são perfeitos. Era do Gelo, do Carlos Saldanha também, o mesmo criador de Rio. Então, era do Gelo 1, era do Gelo 2, era do Gelo 3, era do Gelo 4. O que eu menos gostei foi a do Gelo 4. Vou ser sincera. Eu não gostei muito. Porque ele é um filme muito rápido e não tem muita graça. Mas, já o meu predileto era do Gelo 1. Não tem como, né, gente? Era do Gelo 1, é muito fofo. E uma pergunta, Sr. Carlos Saldanha. Na onde foi parar o menininho do primeiro filme? É o primeiro. Do primeiro filme. Eu quero saber daquele menininho. O que aconteceu com ele? Óbvio que ele cresceu, né, gente? Mas, seria muito legal fazer um filme do encontro deles, né, do Mene, do Cid, com o menininho. Carlos Saldanha, por favor, faz isso. Tenho certeza que vai ser o filme que mais vai render pro senhor, né? Então, esse é o meu filme predileto. Eu amo, por isso tem os quatro. E vai sair o quinto, já vou assistindo cinema também. Me espere, me aguarde, né? Fora o elenco de dublagem, né, gente? Diogo Vilelo, Márcio Garcia, Tadeu Melo... Do Cid Tick, seu Tadeu Melo, não tem como, não tem como. É perfeita a dublagem. Então, esse é o meu sexto indicado. Você é o vento debaixo das minhas pulgas, a alga do meu olho. Quer ser minha parceira pra sempre? Tô terminando com você. O quê? A propósito, é bem diferente da sua foto do perfil. Este ano. Tudo que eu quero é um amor verdadeiro. Isso é pedir demais. Olhem só as estrelas cadentes. Eu vou pedir a garota dos meus sonhos. Você quer um filme pra você chorar? Pra você chorar? Um desenho pra você chorar? É lindo demais. Vocês têm noção. Eu amo, 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 amo. Esse desenho é perfeito. Perfeito. Quem nunca assistiu Up, assista. Assista Up, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir Up. Ele é lindo. Assiste e me fala, ok? No comentário aí. O que vocês acharam? É um filme perfeito, ok? Eu amo o Doug. Eu queria ter um cachorro igual o Doug. O Doug não arranca a roupa do varal, né? Igual a Luna faz. Gente, eu amo. Assiste. Eu não tenho mais nada que falar pra você. Assiste esse filme que você vai chorar. Tem certeza. Mais idoso que você seja, você vai chorar. Ok? Ok? Ok. Vou encerrando por aqui o nosso vídeo, que foram os 7 filmes de desenho animado que eu mais amo. E assim, eu tenho certeza que se você... Um desses filmes que você ainda não assistiu, assiste, que você não vai se arrepender. Não vai. Exceto Aventura Lego. Se você for mais assim, das antigas, vamos dizer, que prefere filme mais, assim, de animação. Tipo, era do gelo, Up. Então, Aventura Lego você não vai curtir muito. Mas o restante, tem certeza que você vai amar. Então, essa aqui é a coleção de filmes minhas. Todas originais, gente. Por favor, não compre filme pirata, tá? Compre original pra você valorizar o trabalho das pessoas que tiveram essa trabalheira pra poder fazer esse filme. E pra não dar mais chance pro Boa ficar roubando. Porque o Brasil tem muito ladrão. Não precisa de mais roubando até em DVD pirata não, ok? Então, quando você assistir um filme, você vê lá os créditos finais, que muitos não assistem. E você vê quantas pessoas trabalharam pra aquele filme ter saído. Então, por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu curtir. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. A Era do Gelo, o Big Bang. Parece que tá diminuindo. É, com certeza acabou. Com exceção, desce. Breve nos cinemas em 3D. E aí E aí E aí E aí Obrigado.